Quem explicaria o amor com palavras, estas que são tão mutáveis e sujeitas a engano? Quem traduziria um sentimento com tal complexidade em verbos, nomes, pronomes e meros adjetivos, como se estes fossem capazes de definir ou ao menos dizer o que é o amor? Tanto é que o amor não nos facilita a expressão. Nos facilita ao engasgo, ao embaraço e ao silêncio. Sim, quem ama age em silêncio, não num silêncio sorrateiro, mas num silêncio autêntico e alegre, num silêncio que arde como o céu que arde com o pôr do sol no fim do dia.